Mais um vídeo do canal Auto Mais MS E se você está aqui no canal e ainda não é inscrito Clique aqui embaixo, se inscreva, deixe seu comentário e também seu like Porque é muito importante para nós No vídeo de hoje nós traremos um conteúdo nostálgico São algumas propagandas de época do Fusca, do Fiat 147 E também do Chevette Se você tem entre 30 e 40 anos Com certeza você assistiu um desses comerciais Ou então teve alguém da família ou um vizinho, um conhecido Que já teve um carro desse na garagem Ou até mesmo, de repente você já até dirigiu um veículo desse Ligia, você mesmo? A maioria absoluta é Volkswagen Rádio Patrulha? Volkswagen? Táxi! Táxi! Volkswagen! São quatro atestados de resistência O bom senso em automóvel Cinco pessoas e malas? Isso não vai caber no Volkswagen, não Poxa, não é que coube mesmo? O Volkswagen é assim, pequeno por fora, mas grande por dentro Rádio Patrulhas precisam de veículos rápidos e ágeis Veículos que possam ser conduzidos facilmente através do denso tráfego das grandes cidades A fim de que cheguem ao lugar do chamado no mínimo espaço de tempo Veículos dotados de um arranque rápido e cujo motor seja indiferente à temperatura externa Que possam fazer conversões diretas, sem demoradas manobras, mesmo em ruas estreitas E que possam estacionar nas menores vagas O emprego de veículos Volkswagen pela polícia paulista é uma excelente prova de uma das mais destacadas qualidades do Volkswagen Sua extraordinária qualidade e versatilidade no tráfego intenso Qualidades que estão ao seu alcance no Brasil inteiro Procure o seu revendedor Volkswagen Volkswagen, o bom senso em automóvel O Volkswagen 1500 tem 52 ADP de potência Um torque sensacional Vitola traseira mais larga Mais estabilidade nas curvas E junto com isso, todas aquelas qualidades que a gente encontra em qualquer Volkswagen Economia Durabilidade Valor de revenda Valor de revenda Promotora Sete carros e um destino A história de sete heróis intrépidos que não conhecem o medo Busca 1300 Carmanguia 1600 Buscão Carmanguia TC 1600 TL Varian Volkswagen 1600 TL Quatro portas Vocês os verão enfrentando todos os caminhos com absoluto conforto e economia Sete carros e um destino O seu destino Não perca O Volkswagen não tem radiador É refrigerado a ar Ótimo né Lembra-se das coisas que aconteceram quando chegaram os primeiros Volkswagen? Todo mundo achou um carro estranho Procuravam o motor e ele não estava Abriram porta-malas e lá estava o motor Era refrigerado a ar Tinha barras e torção em vez de molas Enfim era mesmo um carro estranho O interessante é que tudo que ele tinha de estranho deu certo Tão certo que hoje em dia o carro que mais se vê Esta é a transamazônica A obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo Sem descanso Homens e máquinas lutam contra a selva Contra o clima Para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária Mas o esforço e a vitória serão amplamente recompensados Dentro de pouco tempo Por aqui rodarão confortavelmente quaisquer veículos com toda segurança Agora porém nenhum carro Somente tratores e motoniveladoras Se aventuram nestas condições de terreno e neste inferno A Fiat transformou motores convencionais em transversais Com isso você ganha espaço interno sem aumentar o espaço externo Fiat ainda não inventaram um carro mais inteligente Eu não vou mais viajar com você Eu não viajo mais com você Vou para a casa da mamãe agora mesmo Não fico aqui nem mais um minuto Aliás eu nunca deveria ter saído de lá As suas coisas eu mando depois Imagine só uma coisa dessas Se mamãe estivesse no meu lugar eu nem sei o que aconteceria para você Sempre a mesma cara Eu tenho vontade de sumir E você? Não fala nada? Como é que coube tudo isso aí hein? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fiat 147. Chegou o carro mais econômico do Brasil. Chega uma hora na vida do jovem brasileiro em que ele tem um dever a cumprir. Por isso, o Fiat 147 está aqui. Depois de passar por estas provas, o Fiat 147 vai poder encarar qualquer caminho. Fiat 147. Brasileiro, vacinado e reservista. Quando a gente breca um carro, a frente e a baixa, a traseira levanta e as rodas de trás travam. No Fiat 147 isso não acontece. Ele tem uma válvula que regula a pressão nos freios traseiros. Por isso eu vou comprar o Fiat 147. O carro não é só para correr, não. O carro tem que parar também. Olha ele aí. Este é o novo Chevette GP. Um carro que faz 14 quilômetros por litro. Com desempenho eficiente. Comportamento impecável. Um Chevette seguro, econômico, aerodinâmico. Só que ainda mais emocionante. Chevette. Então, que tal? Vai escolher o seu num concessionário Chevrolet. Alô? Zezé? Estou no concessionário Chevrolet. Olha, eu já comparei e a gente vai comprar mesmo meu Chevette. É muito melhor. Vem, vem. Olha só que conforto, Zezé. E que acabamento. Carpete, panto. Uh, ouve só. O motor é silencioso, avançadíssimo. Você tem com isso? É economia, ora. O moço aqui está dizendo que o Chevette faz 14 quilômetros por litro. Agora vem cá. Dá só uma olhada nesse porta-mala. Grande, né? E o bom é que não atrapalha a visão nem tiro o espaço do banco de trás. Preço? Claro que comparei. Divinha? Não, menos. É. Daqui a pouco eu estou em casa com um Chevette novo. Tchau, beijo. Comigo é assim. Eu não compro nada sem descomparar. Junto com a minha mulher. Faça você também parte do canal Auto Mais MS. Até o próximo vídeo.